Será isso que você queria? Uma noite apenas Você vai ter o que quer de mim Um lance sem compromisso e fim Será isso que você queria? Uma noite só Seus sentimentos vai ser assim Você vai ter o que quer de mim E o bobo fui eu que quis acreditar que era amor Você não mereceu, mas o meu coração se entregou Quem mandou eu me apaixonar? Quem mandou eu não me controlar? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? O bobo fui eu O bobo fui eu Quem mandou ficar na tua mão? Quem mandou te dar meu coração? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? O bobo fui eu 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 Será isso que você queria? O bobo fui eu O bobo fui eu Obrigado 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 Obrigado.